Eu vi no primeiro tempo ele puxando camisa, fazendo a falta no início da jogada para matar contra-ataque. Eu achei que o Fernando Henrique fez uma partida ok, uma partida boa, junto com o Sarará, que para mim fez uma partida muito boa também. Só que o Fernando Henrique acabou tendo aquela imagem dele falhando no segundo gol, tentando dominar a bola, não conseguindo dominar. E aí no primeiro combate não conseguindo dar o combate e aí possibilitando o contra-ataque do Flamengo. Mas gostei do Fernando Henrique, gostei do Sarará e eu peço muita calma para o torcedor gremista, que ontem tinha muita gente falando não, tem que mandar embora esse jogador, esses guritos, mas calma. Ontem a escalação do Grêmio era quase uma escalação da equipe de transição do Brasileirão de aspirantes. Era uma gurizada que duas semanas atrás estava jogando o Campeonato Brasileiro de aspirantes. Então calma, a sinalização do Grêmio com a escalação foi, gente, vamos fazer algum teste, vamos dar rodagem a jogadores jovens, porque o foco, a prioridade da semana é no domingo o outro confronto contra o Flamengo. Então analisando essas situações, claro que o elenco do Flamengo e as peças que o Flamengo colocou em campo eram superiores à nossa. E isso aí a gente viu em campo. Mas vamos com calma com esses jovens jogadores do Grêmio, que são bem promissores, eles têm características que podem evoluir bastante nesse sistema de jogo do Grêmio e do Filipão. Então vamos com calma, porque como disse a Fábio na primeira participação, foi uma partida que a gente sabia que a classificação estava na mão do Flamengo, que era questão de tempo até o Flamengo buscar a classificação. E até o Grêmio internamente, com declarações de Marcos Herman, de Filipão, também trouxeram essa realidade no dia a dia do Grêmio. O foco da semana, o Grêmio está se preparando muito para domingo. Então vamos ir tranquilos nesse comentário, nessa crítica à partida de ontem, porque tem muitos jogadores jovens que acabaram pagando o pato por um primeiro jogo ruim que o Grêmio teve e aí ocasionou o Grêmio colocando uma equipe alternativa ontem no Maracanã. Tem muito bom jogador nessa equipe, muito jogador que vai evoluir, então não vamos criticar demais eles. Eu ouvi de um amigo hoje a seguinte frase, o jogador que eu estou mais irritado, sabe o que mais me irritou ontem, passarinho? O quê? Esse amigo me falou, e eu o quê, amigo? Gabriel Barbosa, o Gabigol. E aí eu quero saber dele, por que que Gabriel Barbosa foi o que mais irritou? Vamos prestar atenção, hein? A galera está no YouTube aí. Esse é o amigo que me falou, né? Mas seguinte, fiquei furioso com o Gabigol também, hein? Quem é o Gabigol para apertar o Filipão? Quem que o Gabigol acha que é, tá? É desse Joel que eu gosto. Ah, para aí, o que que é isso? Primeiro esse nome de Gabigol foi para a Europa, não brilhou, passou vergonha e foi corrido da Europa. Tem futebol, tem qualidade e tem, mas menos, né? Menos, e aí não é nem a culpa dele que ele faz aquele teatro dele, faz uma fiasqueira, faz um griteiro e ninguém faz nada. Ontem ele peitou o Filipão, o Filipão ficou batendo boca com ele. Aí o Jonathan, a Robert ali sozinho, meio que deu um tapinha, vai para lá, cara. Era para chegar e dar-lhe um pegão, aquele rapa, aquele rapa que vem, pega nas duas pernas de trás e levanta e deu. E faz um bolorô, porque ele já está faz tempo, tempo que ele está no Grêmio, no Grêmio. No Grêmio, eu descobri hoje também que ele é muito amigo da família Cis. É amicíssimo da família Cis. Amicíssimo da família Cis, Moreira. E aí, então, ele tem algum problema contra a gente? Não fala o nome dessa família. E ninguém faz nada? Domingo, atenção, jogadores do Grêmio, por favor. Já aprenderam bastante. Gostei da atitude do jogo já de antes. De antes contra o... De antes já venho bem, já, contra o Ceará. Já foi uma postura diferente. Primeiro tempo ontem bem aguerrido. Só que o seguinte, o Gabigol não é maior que ninguém. Ele não é, ele não tem três bolas. Ele é um homem com duas pernas e dois braços. Vamos se respeitar? Vamos dar uma enxergadinha nele mais forte? Ah, o que é isso? É, uma falta de respeito. Agora... Sabe o que eu achei muito deselegante e desrespeitoso do Gabigol? Porque foi numa jogada que um jogador do Grêmio estava caído, machucado, e o Filipão pediu põe a bola pra fora, põe a bola pra fora, tem jogador caído, vai atender o jogador, vai atender o jogador juiz, para o jogo, vai atender o jogador, tem jogador caído, atendimento. E aí o Gabigol coloca a bola pra fora e começa a debater com o Filipão. E o Filipão, Gabriel, o cara tá machucado lá, o cara tá caído, e ele responde de forma mais agressiva pro Filipão. Olha, o Filipão, Filipão velho de guerra, não começou a discutir. O Gabigol chutou a bola, Rada, ele chutou a bola e falou, vamos jogar, vamos jogar. Mas tudo começou com o Filipão, o Gabriel, coloca a bola pra fora aí, porque tem o cara lá no chão, vamos trazer atendimento ali pro guri que tá sentindo. E aí, do nada, o Gabigol começou a discutir com o Filipão, e o Filipão velho de guerra não vai aceitar por menos, né? Não aceitou, não aceitou. Cara, falta alguém domingo, eu vou querer, cara, eu dormi mal, passarinho, é sério mesmo, tá? Eu não me importei com o resultado em nenhum minuto. O que me incomodou, e eu fui dormir duas horas da manhã, é com esse jogadorzinho fazer o que fez, ele já tá há tempos fazendo e ninguém faz nada. E eu falei com o Duduro aqui antes, e só é que nem quando tu joga a bola, que a gurizada joga, que tu ganha no grito. Vai no grito, ah, gritou uma vez, ninguém fala nada. Duas, ninguém fala, cara, no terceiro grito tu já domina o jogo, é assim. E domingo ele vai vindo ao mesmo jeito, ele deu encontro no Rafinha, quase aleijou o Rafinha. E amigo do Rafinha, mas e aí, mas que que é isso, cara? É, é verdade. Ninguém chega pra dizer no Gabigol, e aí ninguém, ninguém chega no Gabigol, mas que que é isso? 8 horas da noite, 21 minutos. Radar, daqui a pouquinho eu vou te pedir, cara, até a gente, hoje esquecemos aqui de passar os destaques do programa, pra rapaziada entender, eu, o Radar e a Fábio, a gente sempre passa ali antes o que cada um vai falar no programa. E hoje, fomos aqui, eu, né, de surpresa, eu, bah, não, não passei antes. Então, Radinha, daqui a pouquinho eu vou te chamar com a fala do Felipão sobre Campas. Tá no nosso Instagram? Não, não, tá tudo certinho. Tá dominado? Dominado. Porque o Felipão respondeu, essa foi, inclusive o Joel Prestes falou aí, foi o assunto mais comentado nos grupos de Grêmio. Salve, salve, Pacholada, aqui é o passarinho que tá falando. E seguinte, gurizada, chegou até o final aqui do vídeo é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola. Valeu? É o Grêmio e não adianta. Música